Por ser a principal categoria do automobilismo mundial, a F1 precisa se assegurar de que seus pilotos sejam minimamente qualificados para correr. Para isso, cada competidor que ingressa no grid precisa ter acesso a um elemento muito importante, a superlicença. Mas o que é isso e como um piloto pode obtê-la para correr na F1? O Projeto Motor vai explicar tudo. Para começar, precisamos detalhar o que é a superlicença. Resumindo da forma mais simples possível, trata-se do documento necessário para que um piloto possa participar de um GP de F1, como se fosse uma carteira de habilitação especial. O item é emitido pela FIA e sempre foi o objeto de desejo dos jovens competidores mundo afora, já que a simples posse da superlicença representa um diferencial importante para possíveis negociações com as equipes do grid. Até um passado recente, a FIA não adotava um procedimento dos mais restritos para emitir a superlicença a alguém. Era feita uma análise geral do currículo do piloto, além de uma exigência para que o postulante ao documento completasse no mínimo 300 km em testes com o carro de F1 contemporâneo. Sob essas normas antigas, houve alguns casos que ficaram famosos. Em 2001, a FIA decidiu dar a superlicença a um jovem de 21 anos que tinha em seu currículo apenas 23 corridas da Fórmula Renault e queria subir a F1 sem passar por F3 ou F3000, que eram os caminhos naturais da época. O seu nome? Kimi Raikkonen. Apesar de protestos dos concorrentes, a FIA emitiu o documento e manteve o finlandês sob forte supervisão por três meses. No entanto, o bom desempenho de Raikkonen em seu começo na F1, o que incluiu um ponto logo em seu GP de estreia, mostrou que a FIA acertou na decisão. E quem não se lembra de Yuji Iji? Em 2006, o japonês até tinha um bom currículo na F1, mas não conseguiu cumprir os 300 km de testes obrigatórios antes de sua estreia. A FIA também cedeu a superlicença, mas ficou de olho no desempenho de Iji. O piloto acabou tendo a sua superlicença caçada depois de quatro corridas, já que ele mostrou um déficit técnico gigante, além de ter mandado Christian Albers aos ares em Imola. Já em 2014, a Red Bull deu um passo além. Ela anunciou que Max Verstappen, então com 16 anos de idade e sequer com uma única temporada completa nos monopóstos, competiria na F1 pela Toro Rosso em 2015. Por mais que o holandês tivesse mostrado talento no kart e na F3 europeia, nunca a F1 havia se visto em posição de não poder recusar a superlicença a uma figura tão jovem e tão inexperiente. O caso de Verstappen fez a FIA ver que era hora de fazer algo. Então, a partir de 2016, a FIA adotou uma série de normas que são válidas até os dias de hoje. Os pilotos precisam cumprir uma série de critérios objetivos para terem direito à superlicença. Alguns deles são ter pelo menos 18 anos de idade, possuir uma carteira de habilitação convencional em qualquer país e ter duas temporadas no automobilismo, disputando pelo menos 80% de cada uma delas. Verstappen, por exemplo, não cumpria nenhum destes pré-requisitos quando entrou na F1. Isso significa que, a menos que as regras mudem, não haverá mais um piloto tão jovem quanto o holandês ou que tenha feito uma transição tão rápida do kart até a F1. Mas vai além disso. O fator mais importante foi a adoção de um sistema de pontos, distribuído de acordo com os resultados dos pilotos nos campeonatos das categorias de base. Um piloto precisa obter 40 pontos em um intervalo de 3 anos para estar apto a tirar a superlicença. Vamos a alguns exemplos para entender melhor. Essa é a distribuição de pontos dada nos campeonatos da F2. Os três primeiros colocados levam os 40 pontos necessários, ou seja, o campeão, o vice e o terceiro colocado de cada ano já conseguem o suficiente para graduar para a F1. Já para as outras posições, é preciso mais algum resultado de pelo menos um outro campeonato. Foi o caso, por exemplo, de Sérgio Sete Câmara. O mineiro terminou a temporada de 2018 em sexto e a de 2019 em quarto. Com os 40 pontos e a superlicença garantida, ele se tornou um dos reservas da Red Bull e da AlphaTauri em 2020 e já está apto a correr. Já a F3 da FIA, por ser uma categoria de menor porte do que a F2, distribui menos pontos. O campeão leva 30 e não consegue a graduação direta, mas ainda assim ela dá pontos importantes. Pedro Piquet, por exemplo, marcou nove pontos em 2018, quando a categoria ainda se chamava GP3, e levou mais 12 com o quinto lugar de 2019. E um piloto pode acumular seus pontos em categorias distintas. Veja, por exemplo, Pietro Fittipaldi. Ele marcou um ponto com o décimo lugar na Fórmula V8 3.5, em 2016, e mais 35 com o título de 2017, chegando assim a 36. Mas o ponto de 2016 expirou depois de três anos, e ele voltou a ficar com 35. Na virada de 2019 para 2020, Pietro participou da F3 asiática e ficou com o quinto lugar, conquistando seis pontos e chegando a 41. Hoje ele é um dos pilotos reservas da Haas na F1. Várias categorias, de porte nacional e internacional, distribuem pontos para o sistema, incluindo até algumas competições de kart. E os pontos atribuídos dependem da relevância que a FIA dá a cada categoria, então é claro que os certames maiores premiam mais do que os menores. E há algumas formas de conseguir uns pontinhos extras. Uma delas é quando um piloto participa somente de treinos livres de GPs. Se durante uma sessão o piloto completar mais de 100 km e sem cometer uma infração grave, ele marca um ponto, podendo chegar até 10 pontos em um intervalo de três anos. Ou seja, mesmo que ele participe de 50 sessões em três temporadas diferentes, o máximo que ele vai acumular é 10 pontos. E lembrando que um piloto só pode participar de um treino livre de sexta-feira caso ele já tenha acumulado pelo menos 25 pontos, ou tenha competido em pelo menos seis rodadas duplas da F2. Ah, e um ponto importantíssimo nessa história toda. Todos esses critérios que falamos até agora só se aplicam a pilotos que vão emitir a superlicença pela primeira vez. Pilotos que já competiram na F1 no passado, ou seja, que já tiveram a superlicença antes, que querem voltar à categoria, passam por um procedimento diferente. Vamos usar dois exemplos concretos para explicar melhor. Danil Kvyat competiu na F1 até 2017, ficou de fora em 2018 e retornou em 2019. Como a sua superlicença mais recente era de menos de três anos antes, ela ainda estava válida e o russo conseguiu voltar à F1 sem problemas. Já Robert Kubica tinha competido pela última vez em 2010 e retornou também em 2019, ou seja, sua superlicença mais recente tinha mais de três anos. Neste caso, o polonês precisou completar 300 km de testes em um carro de F1 e demonstrar o que a FIA considera habilidade excepcional no cockpit. O sistema atualmente adotado pela F1 possui seus prós e contras. Por um lado, ela força os pilotos a darem todos os passos na base e chegarem à F1 com mais bagagem. Por outro, pode frear a ascensão de jovens fenômenos como Raikkonen e Verstappen, que pularam etapas no passado e chegaram à F1 com tudo. Mas, de qualquer forma, o sistema passa um pente fino nas categorias de base, o que tende a mudar o planejamento de carreira para um jovem aspirante. Talento apenas não basta, e dinheiro também não. São necessários resultados. Quem sobrevive a este filtro já dá o primeiro passo para mostrar que, de fato, pertence à F1. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.